Coração A saudade é um bicho danado Quando pega a gente só faz o dia Vai fervendo o sangue nas veias E o coração só falta arrebentar Pensamento fica meio tonto E os olhos da gente começam a chorar A saudade é um coice de burra É pior que veneno de cobra coral Coração tá batendo tum-tum-tum É saudade de você aqui Tá aparecendo até holotum No meu peito dá pra confundir Coração tá batendo tum-tum-tum É saudade de você aqui Tá aparecendo até holotum No meu peito dá pra confundir Coração tá batendo tum-tum-tum É saudade de você aqui Tá aparecendo até holotum No meu peito dá pra confundir Coração tá batendo tum-tum-tum É saudade de você aqui Tá aparecendo até holotum No meu peito dá pra confundir A saudade é faca fiada Cortando por dentro, fazendo sangrar É pior do que cisco no olho Giló com repolho ruim de mastigar Pensamento fica meio tonto E os olhos da gente começa a chorar A saudade é um coice de burra É pior que veneno de cobra coral Coração tá batendo tum-tum-tum É saudade de você aqui Tá aparecendo até holotum No meu peito dá pra confundir Coração tá batendo tum-tum-tum É saudade de você aqui Tá aparecendo até holotum No meu peito dá pra confundir Coração tá batendo tum-tum-tum É saudade de você aqui Tá aparecendo até holotum No meu peito dá pra confundir Coração tá batendo tum-tum-tum É saudade de você aqui Tá aparecendo até holotum No meu peito dá pra confundir Coração tá batendo tum-tum-tum-tum-tum-tum Coração tá batendo tum-tum-tum-tum-tum